Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. E mede qual no teu sul, vai Bernardinho? É, no teu sul. 1, 2, 3. Ai, pro sul. Boa, 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 boa. Direita, 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 direita. Mede qual, tá? Beleza, não tem problema. Nossa, nossa, nossa. Me cura, me cura. Ah, mano, que que é isso? Eu nem vi minha vida, Bernardinho. Ah, vai se fuder, mano. O que que foi isso, mano? Não sei. Mano, eu não vi minha vida, velho. Eu não vi minha vida. Mas, mano, eu não consigo usar o H na minha vida, não? Não. Caralho, mano. A few moments later. Ai, mano, pera aí, pera aí. Vou morrer. Sai, 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 sai. Que isso? A gente bate muito, velho. Que que é isso? Caralho, eu vou morrer aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vixi, Maria. Vixi, Maria, tomei. O que que muda, tá ligado? Não muda nada, velho. É só o jogo, irmão. Esse cara aqui, já vamos atrás, já vamos atrás, velho. Vou comprar ponta aqui, velho. Eu estou sentindo uma treta. Vixi, Maria, tomei. Muito dinheiro. Agora, com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Chiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Black Jack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse chibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. É tipo... o que que fez olha lá o que que fez ai eu pulei fora do tapete oh meu deus mãe andou ligeiro aqui meu chai oh mãezinha vai fora do tapete do tapete fiquei com um bote cheio de água aqui vai tomar banho também não quero mais também nem queria droga você leva um ano para conseguir um time ainda vai faz merda ah não Clarice acontece meu melhor família acontece burro nada tem que rir mesmo já sei que vai ter um carreto aqui viado 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 vocês botam o pé cara que o canivete estragou o canivete estragou velho vãs sério e ai rapaz lrs lrs are fucking garbage well they really were like no skill guns oh i'm dead i'm dead i can't i'm dead i can't see my screen i can't see anything i can't like literally can't i do i don't know what what to do i can't see anything my whole screen is moved over shift e 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